E aí galera 100%, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre os métodos avançados de treinamento. Para incrementar o treino dos nossos alunos, sejam de vários objetivos de ganho de massa muscular, na musculação é isso que nós procuramos, o que eu quero falar para vocês hoje é uma técnica muito interessante, que é o SS37, que é uma técnica que vai levar o praticante a um alunamento maior da fibra muscular, para aumentar o tamanho da fáscia muscular também, estimulando a hipertrofia de uma maneira mais significativa. Como seria essa técnica? Essa técnica vai consistir que no intervalo da série, você faça um alunamento entre os intervalos, então na verdade o intervalo vai ser substituído por um alongamento da fibra muscular. Como sugerido pelo criador da técnica, temos que fazer um alongamento de 20 a 30 segundos nos intervalos das séries das mais variadas exercícios. Por exemplo, vamos fazer uma rosca direta, fazemos uma série de 12, 10 reflexões e nesses intervalos vamos alongar essa fibra, retornando após 20 segundos a execução desse movimento. Vamos demonstrar agora de maneira prática, vamos para a academia agora, tentar aplicar essa técnica. Se liga no canal galera, deixe seu like e vamos para cima agora e partimos! Agora para demonstrar a técnica, nós vamos usar o auxílio da nossa amiga Marina. E ela vai fazer o exercício de quadríceps. Soltar que a carga dela não vai ser uma carga muito elevada. Vamos trabalhar com essas sete séries, uma carga intermediária para moderar. Ela vai chegar com essa palha. Você pega a garotinha? E? 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 Agora, no momento de intervalo, vamos fazer uma outra medida da fibra. Então, estamos fazendo o estiramento da fibra do arde para gríceps e apontando aqui o tempo. Seu criador da técnica sugere que seja de 20 a 30 segundos, então vamos deixar para 20 segundos para o movimento da saca. E? Eu? Passado quieto, já vamos direto Agora saindo direto, sem intervalo, postou Quando você treinar um síndrome profissional, fica um pouco mais fácil Mas quem quiser treinar sozinho, fazer a técnica, vou mostrar pra vocês como você consegue fazer O alopamento do quadríceps, sem auxílio do ninguém A mamarina, fica Não quer Vai mexer no corpo pra ele 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 Segurou Vai mexer no corpo pra ele 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 E ai, para recornar a percepção Consigualmos dar sozinho E o colocamos a gente na técnica Estamos aqui na terceira refeição, então é isso que a gente tem que fazer o treino de mulher. No novo barato, na terceira refeição, a técnica significa sete séries dessa matrícula. Essa técnica vai ser incorporada, porque cada detalhe não é só o treinamento. Não sempre também com os árbitros do treino de queijo, pode agressar ela misturando com o treino. Fechou aí, calatinha? Então galera, vamos acender a minha frente. Vamos colocar uma marinha, um estudo, 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 Eu vou te dar uma marinha, um estudo, um estudo, um estudo, um estudo, um estudo,